Vamos resolver o problema 6.35, é um exercício rápido, mas ele é bem interessante. O indutor possui uma mudança linear na corrente, variando de 50 mA a 100 mA em 2 ms, e induz uma tensão de 160 mV. Calcule o valor do indutor. Bom, a primeira coisa que a gente vai partir nesse tipo de problema é o seguinte. Ele fala que nós temos inicialmente uma corrente de 50 mA e chega a 100 mA. Aqui é 50 mA, aqui 100 mA. Então, entre esse daqui, a gente pode falar que nós temos essa variação. E esse tempo, esse tempo aqui, que ocorre essa mudança, é de 2 milissegundos. O que o problema nos pede? Para calcular a autoindutância, para calcular qual é o L, a indutância do indutor. Podemos partir da diferença de potencial em um indutor. A diferença de potencial V desse indutor, ela é dada pela autoindutância à variação DI, DT. Isso aqui é uma variação, né? Como a gente está trabalhando com dois valores, somente dois pontos, né? A gente pode partir aqui para o princípio que essa derivada aqui, ela é somente uma variação mesmo, né? Porque o ΔT não é tão pequeno quanto a gente queira. Então, nós podemos calcular esse ΔI, ΔT, que vai ser 100 menos 50. 100 menos 50. Bom, ambos têm o prefixo mili. Então, eu vou deixar o mili aqui de fora. Dividido pela variação. Bom, ele fala que esse tamanho aqui é 2 milissegundos, né? Então, dividido por 2, né? Ou 2 menos 0, se você considerar aqui a origem. O que importa é que dessa mudança para essa foram 2 segundos. O ΔT vale 2 segundos. Isso nos dá... E aqui é mili também. Podemos cortar os milis, né? Ambos dependem dele. Isso vai nos dar 50 dividido por 2, que dá 25. Então, esse número aqui é o 25. Bom, calculamos ΔI e ΔT, basta passar para cá dividindo, né? Então, o L vai ser igual a 160 mili dividido por 25. 160 dividido por 25, 6,4. Então, isso aqui vai nos dar 6,4 mili em R. Repare que eu deixei o mili aqui, né? E o en R é a unidade, né? Então, só para ficar guardadinho, isso dá 6,4 mili em R. E assim podemos finalizar o problema 6,35. Só lembrando que a gente partiu da diferença de potencial em um indutor. E chegamos no valor de 6,4 mili em R. Então, finalizamos por aqui o 6,35. E nos vemos na próxima vez. E nos vemos na próxima vez.